Olá, meu nome é Fernanda Siqueira e eu sou representante da Bradunt em Goiás. Desde 2015, a Bradunt auxilia empresários brasileiros em seus negócios com a Holanda e a partir de 2018 contará com representações em diversos estados do Brasil, dentre eles Goiás. Com um PIB de 200 bilhões de reais em saldo de exportações de 900 milhões de dólares em 2017, Goiás é um estado que segue crescendo e atraindo investimentos de toda parte, inclusive da Holanda. A Heineken, por exemplo, é uma das empresas holandesas que está instalada aqui em Goiás. E para fortalecer o relacionamento entre empresários brasileiros e holandeses, a Bradunt abriu essa representação no estado, que é uma forma de estar perto de um empresário goiano que quer se internacionalizar e participar dessa rede de negócios, contando com o nosso apoio especializado para auxiliar potenciais negócios entre o Brasil e a Holanda.